Tem, 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 alô Vaquerama de Pentecoste e região, tem, 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 grande vaquejada PAC, Albertina Queiroz em Eva Moura, tem, 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 com banda Rafael o Cantor, tem, 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 Utsu Xavier e banda forró de Homem, tem, 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 vaquejada na Eva Moura dias 13 e 14 de julho, tem, 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 com premiações amadores 3 mil reais e profissionais mais 3 mil reais, 6 mil em premiações organização Lani e Lulu, tem, 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 grande vaquejada Albertina de Queiroz em Eva Moura dias 13 e 14 de julho com Rafael o Cantor, banda forró de Homem e Utsu Xavier dias 13 e 14 de julho, organização Lani e Lulu dias 13 e 14 de julho, galera, falou Vaquerama de Pentecoste! Ficou boa!